Gente, tudo bem com vocês? Olha como eu já estou de beca e hoje chegou o dia da minha formatura de segundo ano do CF&I, a segunda vez que eu me formo. Estou muito animada, vou me formar mais uma vez aqui e vou tentar mostrar o que eu puder pra vocês, porque eu não vou poder ficar com o celular o tempo inteiro, mas depois eu vou tentar pegar alguns vídeos do pessoal pra postar aqui também, mas vou tentar mostrar como é os bastidores, porque no ano passado a Gabi gravou pra mim, ela que vlogou, esse eu vou tentar, ó, ela tá inclusive me chamando ali agora, mas é isso, a gente tem que chegar no Ebi até 8 horas, são 7h50 agora, e se chega depois das 8, não se forma, então tenho que correr, chapeuzinho na mão, beca colocada, lookzinho, partiu, só digo uma coisa, tenho fadas madrinhas, é tão horrível, não, tá, tá linda, tenho fadas madrinhas como eu tenho a minha Gabi, olha, maquiagem feita por ela, cabelo agora, ai, eu vou me formar, chegamos agora aqui no Ebi e vamos pra nossa sala, cada uma tem uma sala, tipo assim, são dois grupos, grupo PA e IMPA, eu tô aqui nessa, Carol tá nessa, eu e Bela nessa daqui, é, de entrada e tal, é, pra organizar a entrada e tal, olha a gente, olha a gente, ai, eu vou me formar, aqui eles prepararam um cafezinho da manhã, umas pezinhas pra gente comer, e todo mundo tá aqui se preparando, ali as bandeiras, que o pessoal vai, vai entrar, e é isso, tá todo mundo muito lindo, prontos pra, olha quem tá aqui em redes, ai, dá um olho no meu vlog, olha a minha gravidinha, que vai formar comigo, as meninas ali também se arrumando, e aí, como tá o coraçãozinho pra hoje? Gente, chegou o dia! Agora estamos aqui já na fila, que vamos bater as fotos oficiais, com aquela bandeira dos Estados Unidos por trás, coração pra sair pela boca, mas, é isso, hora da foto oficial, o pessoal tá na fila ali, aí tiram com a bandeira, dos Estados Unidos, e aí a foto oficial, já com o diploma, tudo antes da gente entrar, gente, agora é a hora de esperar, já tiramos nossas fotos oficiais, tô aqui com as minhas meninas, que vocês já conhecem, só faltou o Gabi aqui pra completar o Kansas City, a trip Kansas City, mas é isso, agora a gente vai esperar, até a gente entrar, e aí eu vou tentar mostrar o que eu puder, tá bom? pra vocês. Estamos prontos já pra entrar! Fila formada, e vamos lá! Brasil! 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 Amém. Nana Pestana. Lucas Phillips. Maria Fernanda Ibezana. Para celebrar. Gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Bento. Diz oi, Bentinho. Oi. Estamos aqui na minha igreja. Eu estou no Brasil. Mas eu esqueci de encerrar esse vídeo. E eu quero aproveitar e falar para vocês que... Aqui eu fui. Eu quero aproveitar. E quero falar para vocês que... Foi incrível a formatura. Já estou com muita saudade. Estou aqui no Brasil. Depois eu quero até gravar um vídeo para vocês. Explicando porque eu tenho recebido muitas mensagens do pessoal. Me perguntando se eu estou ou não no CFNAI. Mas eu dei uma pausa no CFNAI. Estou de volta no Brasil para concluir outro curso que eu estou fazendo aqui. E depois eu quero voltar para me formar de terceiro ano do CFNAI. Do CFNAI. Do CFNAI. Mas... Antes, uma semana antes da semana que a gente se formou na sexta. Mas na semana anterior a gente teve orações, ensaios da formatura. Onde todos os staffs, todas as pessoas que trabalham no CFNAI. Oraram por nós que estavam se graduando. Estavam indo fazer uma outra coisa. Então vou colocar aqui no vídeo seguinte para vocês verem como é que foi a oração. Colocar uma fotinha do ensaio. Olhando para mim. Uma fotinha do ensaio. Então vou colocar para vocês acompanharem como foi esse momento. Tá bom? Então um beijo. Fica com os vídeos e fotos. Tchau. 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 Tchau.